Bom do Sul, vamos para o Noroeste do Brasil. Por lá, uma família indígena sonhava que os filhos seguissem na vida religiosa. Um deles se formou em teologia e hoje Gustavo Soares é pastor adventista da cidade com a maior população indígena do Brasil. São Gabriel da Caixoeira, extremo norte do Brasil, cidade de belezas naturais encantadoras. As águas escuras do Rio Negro formam as pequenas cachoeiras que dão nome à cidade de mais de 43 mil moradores. Por fazer divisa com a Colômbia e a Venezuela, desde 1968, o município é considerado um ponto estratégico para o Brasil e classificado como área de segurança nacional. Nós temos aqui na parte militar um efetivo muito grande aqui em São Gabriel da Caixoeira. Além de ser a cidade com o maior índice de população indígena do Brasil, São Gabriel é conhecida também por tradições religiosas. Este é o ponto mais alto de São Gabriel da Caixoeira e, segundo os indígenas, é aqui que o Curupira morava. Até o dia em que os padres portugueses chegaram aqui e transformaram esse local em ponto de Romaria. Pedro Gusmão é de uma aldeia bem próxima da Colômbia. Pai de seis filhos, decidiu ir morar na cidade por uma única razão. Porque eu vim a morar na cidade, porque eu estava querendo educar meus filhos. Além de encontrar uma educação melhor para os filhos na cidade, o casal passou a seguir uma tradição religiosa e admirar os seus líderes. Aí acaba a missa, até eu dizia aos meus filhos que acaba o estudo dele e quero que meus filhos sejam assim como esse senhor que está pregando ali lá na plataforma. Embora praticantes de muitos ritos e tradições religiosas, seu Pedro não gostava de uma classe de pessoas. Eu não gostava dos crentes. Para o Pedro e muitos outros indígenas, o evangelho não chegou ainda a todas as aldeias, por uma razão que vai muito além da tradição. Sim, é muito difícil evangelizar, orientar o caminho da verdade para indígena aqui, nesse lugar. Mesmo com a barreira de evangelizar os indígenas, a Igreja Adventista possui oito templos na cidade e dezenas de membros. Entre eles, o cacique Luiz. Você vai ver daqui a pouco, eu vou na igreja, com roupa, com camisa, com garvata ou com paletão. Lá, outro mundo de novo, mudança de novo. Daqui eu fico sem camisa, magrinho assim. Toda essa alegria do seu Luiz tem um motivo especial. Meu coração levantou muito grande, grande, grande inspiração. Índio ganhou e pastou. Índio tem acesso a outro índio, muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, ter um pastor índio é estrategicamente fundamental, porque ele vai chegar a lugares e a pessoas que outra pessoa jamais chegaria. Os indígenas normalmente levam uma vida muito simples. E foi aqui, nesta humilde casinha de chão batido, que o casal buscou recursos para que o filho pudesse se formar em teologia. O sonho da família em ver o filho formado em teologia foi muito além das barreiras culturais e das dificuldades financeiras. Eu trabalhei na rosa, fazendo farinha. Ele também, meu filho também. Ajudamos muito para ele. E hoje, o pastor Gustavo se sente parte de uma profecia. E, através do meu ministério, como pastor e ventista, essa profecia irá alcançar cada tribo, língua e povo. Além de pregarem cinco dialetos diferentes para mais de 23 etnias, o pastor de São Gabriel da Caixoeira tem inspirado outros pais a enviarem filhos e netos a estudar teologia. Eu tenho dois minhas netos, para estudar, para ir, professor, depois ele vai para a faculdade, depois vai à universidade, depois vai no pastor, advencente um dia. Eu tenho muita família para o interior. É para levar mais de caminho, bonito assim. Ah, e o Ivo sempre surpreendendo a gente com essas lindas histórias, né? Muito bom. Então, vamos lá.